Estamos em Sorocaba, essa é a parte 2 do vídeo, aqui gravado na Vila Barão. Nós estamos conversando com uma cidadã de Sorocaba, Dona Idalina. Ela está falando sobre os riscos que incorrem às pessoas que vivem aqui nesse perímetro. Dona Idalina, como é o nome dessa rua? É Rua Benedito Serino da Silva Pio. Isso. Qual o número aqui da sua casa? É Casa 49. É a casa 49. Então, a senhora pode continuar falando, por favor? O que acontece? O prefeito, então, nunca esteve aqui, o atual prefeito, né? Nunca esteve aqui. Nunca... Vem aqui um de nós para conversar, para ver se nós podemos fazer, se nós podemos levantar, se nós não podemos, né? Se nós vamos sair, mas nós não temos apoio de ninguém aqui nesse bairro aqui. E o que a senhora e a comunidade estão esperando do Poder Legislativo, composto pela Câmara dos Vereadores aqui, da cidade de Sorocaba? Dos vereadores? Nós estamos esperando para eles virem dar uma atitude, uma conversa com nós, se vocês não podem levantar, se nós podemos... Tem um carrinho aqui! Moça! Tem um carrinho aqui!